Fala galera, beleza? Quanto tempo? Faz tempo que eu não faço vídeo aqui no canal, mas hoje queria trazer um vídeo que eu fiz, na verdade, para o meu canal em inglês, mas eu acho que faz total sentido ele estar aqui também. É uma continuação direta de um vídeo que eu fiz sobre desenho para concept art, usando como base o Foundation Patreon ali. Eu acho que é uma das melhores referências para desenho tridimensional que tem na internet hoje em dia. Você tem algumas outras, Dropbox, algumas outras fontes que até são gratuitas, tem vários vídeos do Modern Day Games e tal, várias coisas, mas eu realmente acho que o Foundation é muito bom do ponto de vista de desenho tridimensional. Também acho que o Foundation é uma boa continuação para os momentos iniciais da pintura, principalmente focando em valor. Você tem vários exemplos muito bons lá, que a gente vai ver aqui nessas imagens na tela, e também tem algumas coisas muito interessantes para aprofundar depois que a gente vai ver de algumas outras referências. A ideia aqui é que vocês, eu vou até mostrar os números aqui e vou tirar a minha captura de vídeo aqui, só para vocês, se vocês precisarem, tirar um print depois e usar isso aí como base. Todos esses vídeos e tutoriais vão estar referenciados aqui na descrição. Não é uma sequência, assim como foi feito para o outro vídeo do Desenho para Concept Art, em vez de ser uma sequência. Ele tem um pouquinho de uma sequência aí, a gente já fala disso, mas a ideia é mais a referência dos números para os links para vocês procurarem esse material. Não é tanto estude primeiro esse, depois esse outro, assim como a gente vai ver. Beleza? Então, sem mais delongas, eu começaria super falando e trazendo dois livros muito interessantes aqui, que são o How to Render e o Frame Perspective 2. E por que eu digo isso? Eles falam muito... O Frame Perspective 2 vai acabar entrando depois aí numa questão mais de desenho da figura, a gente já falou disso em outros vídeos, mas ele fala muito no começo sobre projeção de sombras. E projeção de sombras é realmente um tópico muito importante. A gente tem hoje em dia o 3D, que ajuda muito, mas se a gente está fazendo um sketch rápido, é importante que a gente tenha muito mais controle do que a gente está fazendo. Seja depois a gente vai ver aqui nos tutoriais do John Park, que ele faz um pouco mais essa coisa mais solta, pensando a luz e pensando... Até esse jogo Notan de composição preto versus branco. Tem os exercícios de brush pen dele aqui, que a gente vai ver um pouco depois também. Isso é tudo trabalhando em cima da projeção de sombras e entendimento dessas relações das primitivas e como elas projetam sombras umas nas outras. Então, esse vídeo do Foundation é muito legal nesse sentido. É o básico do básico. Depois você vai deixando cada vez mais complexo. Se a gente der um zoom out aqui, eu trouxe uma imagem muito legal que tem no How to Render, que é do... Na verdade, tem duas. Essa primeira... Quer dizer, tem um monte, na verdade, mas eu trouxe duas aqui pra gente conversar, que é a do Charles Liu, que eu acho bem legal esse pensamento de como um elemento simples, caixas ou elementos quadrados, como que eles projetam sombra em si mesmo. Já é complexo pra caramba de construir isso. Super interessante de pensar até em como os valores funcionam. A gente está falando aqui de bastante luz de rebatimento, a gente está falando de luz de contato com o chão. Então, você já começa a entender vários conceitos de valores e também de como usar a luz até pra ter uma composição melhor. E se a luz fosse um pouquinho mais pra cá, por exemplo, e a gente tivesse essa região um pouco mais clara, será que isso melhoraria a minha composição geral da cena? Puts, não sei. Ah, talvez. Então, como que eu posso pensar certas questões dessas pra me ajudar na construção das imagens que eu preciso? Então, se tivesse uma figura aqui, a figura vai estar na sombra, a figura vai estar na luz, como é que isso vai funcionar? E aqui é do Jun Wan, eu estou na frente aqui de novo, mas é do Jun Wan e é muito legal essa imagem. Eu acho que ela é uma das dele que está lá no livro. Depois vocês dão uma olhada no trabalho do Jun Wan, vou colocar o link na descrição aqui também. É muito bom e trabalha muito em cima de toda essa base construída na época que ele estava no Art Center e se desenvolvendo, fazendo esses exercícios que podem parecer um pouco simples, mas são muito importantes pra ter essa sensação do uso da luz e também a distribuição de valores. Provavelmente vocês já viram essa imagem aqui, que tem no livro do James Gurney algo parecido e tal, mas é essa relação de valores em coisas que têm valor local diferente. Então, a parte mais escura, quando ela está na luz, ela pode ter o mesmo valor, se a gente aumentar aqui um pouquinho. Se a gente aumentar aqui um pouquinho, a gente vê que é o mesmo valor da parte clara na sombra. A gente já falou dessa imagem aqui no canal algumas vezes, mas mesmo assim, sempre que a gente vê isso acontecendo, a gente não acredita muito. Então, esse tipo de noção vai vir desses exercícios super básicos, que parecem super básicos. Porque se você tiver uma listra aqui mais escura ou uma parte dessa asa que vai ser mais escura, o quanto que isso vai mudar no valor geral, do que está na sombra, do que está na luz e assim por diante. Ou o que está no ângulo mais direto de incidência dessa luz versus o que está virando no espaço, essa lateral aqui que está virada para cá, ou essa que está na sombra aqui. Como que isso muda em termos de valor quando você está falando de algo que tenha um valor local um pouco diferente. Então, é super importante, se a gente olhar, aqui a gente vai cada vez complicando mais nos elementos. Então, é bem legal de ver que agora o valor local mudou, principalmente nas rodas desse tanque. E isso vai dificultar um pouco mais. O Scott Robertson tem uma regrinha lá, que é a metade do caminho até o preto, na hora de fazer a renderização. Então, é bem interessante entender um pouquinho mais disso. Está tudo disso lá no How to Render. Então, mais exemplos aqui. Introdução à Brush Pen. Então, aquela projeção de sombras. Esses exercícios são muito gostosos de fazer. Já fiz bastante lá no passado. Bem legal. Preciso até retomar. Seria bacana fazer um pouco mais disso tudo. E usando luz para começar a pensar em composição. Então, a gente vai usar as primitivas de novo. É bom ir sempre indo e voltando, mas aumentando para questões mais complexas. Então, se você estiver pensando em uma cena, como você vai usar a luz? Como a gente viu lá no exemplo do Charles Liu? Como você vai usar a luz para mostrar as áreas da sua cena que você quer? Vai ter mais alguns exemplos aqui para baixo, que vão ser mais com valor completo. Aqui a gente está falando de uma simplificação de valor usando o grafite. E é simples, entre aspas, difícil de fazer, mas rápido de construir, de fazer várias explorações de luz. Eu vejo muito pouco, até no pessoal que faz mentoria comigo, muito pouco planejamento de várias coisas. Então, é, putz, fiz desse jeito, ficou assim, é isso aí. Pouco thumbnail, pouca exploração e evolução em cima. Então, aí vai sair de valor local e essas matte surface, superfícies foscas, traduzindo bem literal aqui, para algo que vai ter material. Então, aqui a gente já está falando de reflexão, a gente está falando de diferentes tipos de superfícies, e aí vai entrar um vidro, vai ter refração, vai ter um monte de coisa envolvendo, que é você começar no valor, é muito interessante. Fazer aqueles estudos, eu até postei no passado uns estudos de still life, muito legal de fazer também. Então, muito bacana ver isso aplicado com simplificação para valores. Então, aqui no marcador, que é a mesma coisa de usar até no grafite, usar um lápis branco ali para o highlight e tal, dá para fazer vários tipos de explorações que não sejam com o marcador. E hoje em dia também dá para fazer umas brincadeiras com um marcador muito legal, tem alguns marcadores que são mais acessíveis também, que costuma ser um material caro, mas é algo interessante para vocês usarem. E aí, seguindo aquele do tanque que a gente viu anteriormente, aqui o Charles Lean aprofunda com os materiais. Então, ele está saindo daquela superfície fosca anterior, simplificada, indo para algo que vai ter reflexão, que vai estar muito mais complexo, diferentes tipos de cor local ou valor local, no caso, com materiais com reflexões diferentes. Aí, se você começa a arriscar muito uma superfície, vai mudar. Então, diferentes tipos de metais e tal. Então, é muito interessante pensar nisso, porque aí você está realmente tendo um controle maior para quando você começar a dificultar ainda mais e ser uma cena cheia de coisas, cheia de materiais diferentes, com uma luz mais difícil, com muita luz de rebatimento, com muita coisa acontecendo, isso fica cada vez mais complicado. Então, é superimportante começar do simples para ir para o complexo depois. Então, a gente está falando aqui também do Drawing Techniques, Frame Drawing Techniques é uma outra referência legal para pensar controle de renderização. Eu gosto muito do crosshatching que ele apresenta aí e também de materiais digitais, uso do preto e branco, essa coisa meio noir que o Marcos Matheus Mestre usa bastante. Então, é bem legal de usar, é uma referência super bacana também. E aí, depois, voltando para o Foundation aqui, a gente tem muito essa questão da iluminação, até com layers, blend shapes, blending modes do Photoshop e tal, tentando entender como é que um mesmo quarto pode ser iluminado de formas diferentes. Acho isso muito legal para controle de iluminação e entendimento, até olhando foto, referências e vendo como que você pode iluminar de formas diferentes. Aí, trazer isso para uma cena. Às vezes, você pega uma cena mais chapada de um filme e tal, coloca em PB e como é que você pode mudar a iluminação ali para contar uma história. Então, aqui a gente já está saindo do momento que a gente estava falando de estrutura de renderização para usar essa renderização na hora de contar uma história, na hora de passar uma mensagem, uma ilustração, por exemplo, ou uma sequência de um filme. E a gente não está nem entrando na questão da cor, que vai complicar mais ainda. Vou fazer um vídeo separado só para a questão de cor. Aqui a gente está falando pensamento de valor para a organização da cena, organização dessa sensação. E aí pode ser até uma coisa um pouco mais realista. Tem vários estudos, e aí vocês podem achar, vou colocar uns links aqui também, do Eitan Zana, do Nick Gindro, lá para o Uncharted, que eles faziam muita coisa só no PB, porque já passa a sensação geral da cena e você não precisa pensar e trabalhar tanto nas cores ali. Então, é só para ver se funciona em termos de storytelling e naquela sensação total do ambiente. Então, beleza, já complicamos um pouco mais. E aí agora a gente vai complicar um pouquinho mais ainda com o Creative Illustration, no pensamento de composição e valores. Tem esse vídeo aqui interessante, se eu não me engano, é do Caelan Chock, mas vai estar toda a referência aí embaixo, que é esse pensamento do escuro, a sequência de quatro valores aqui, qual que é a ordem entre elas. Então, é um mais claro na frente e vai ficando mais escuro, e aí o fundo lá é um pouco mais claro, ou é super claro na frente e o fundo é super escuro. O Andrew Loomis fala muito disso e mostra alguns exemplos de como estruturar isso, que são realmente bem bacanas. E aí você pode trazer isso para cenários cada vez mais complexos. Primeiro fazendo estudos de fotografia, entendendo a iluminação, entendendo o que está sendo passado para ali, e depois aumentar a complexidade para algo que seja criado aí, como esses environments aqui que são mais de criação. E aí vamos complicar mais um pouquinho, porque deve estar pensando em a figura. A figura vai ter muito do que a gente falou anteriormente, então gosto bastante desse shading course aqui do Dorian Eaton, tem uma pegada bem acadêmica, mas esse controle de valores muito interessante, que vai ter num Charles Barg, vai começar a complicar um pouquinho mais, então é legal pensar isso e já ter esse controle maior de valor na observação, porque quando você trouxer para estudos e posteriormente para criação, você vai ter que ter um controle muito maior aí. Então, eu tenho esses exemplos do Litin In, gosto bastante, é um cara que controla muito volume e cor, principalmente no retrato. Então, um ótimo exemplo para ter e começar a complicar um pouco mais, vai ser diferentes materiais, diferentes incidências de luz, de ângulos, de valor local, muita mudança, muita coisa acontecendo, esse chapéu mais escuro versus rosto mais claro, qual que é a cor da blusa, e aí, consequentemente, qual que é o valor da blusa. Então, é muito interessante pensar nisso, e ir cada vez complicando mais. Trouxe uns vídeos da Skulisme aqui, que eu acho que são bem bacanas também. E aí, você vai complicando, usando materiais simples, mas ir complicando as temáticas. E aí, para fechar essa sequência, coloquei aqui do Steven Zapata, que eu acho bem legal o controle dele de valor. Vocês podem olhar aqui no YouTube, também tem o canal dele, vou colocar o link na descrição. Ele faz vários estudos ali, vê como ele controla um pouquinho. A Carla Ortiz também tem um material super legal, tem um vídeo dela fazendo esse processo aqui, que é super legal de assistir. Eu queria ver um pouquinho mais até das referências que ela usou, seria muito interessante, para ver como que ela compõe isso na cena final, mas é legal ver como ela controla tantos valores, e é muito bacana. Gosto do Myle Johnston também, ou Johnson. O controle também, só que já trazendo para outro ambiente de criação, então é muito legal ver o processo dele. Agora eu realmente confundi o nome dele, mas vai estar na descrição. E esse aqui, do Nathan Fawkes, é muito legal também. Eu gosto muito desse livro, já fiz um review aqui no canal, para controle e composição também, controle de borda, materiais, incidência de luz, blocagem dos valores, e unificação, o agrupamento dos valores. Tem muita coisa que dá para a gente aprender aqui, que não é só o desenho de rostos no carvão. Vai muito, muito além, no controle da leitura de uma imagem. Então a gente está falando aqui quase de composição. Então é muito interessante de pensar. E aí por fim, mas não menos importante, o Anthony Jones é um dos caras que, para a figura, eu mais gosto em termos de controle de valor. É incrível o que ele fazia, esses vídeos mais antigos do Gumroad, são muito legais para ter realmente uma sensação de valor e um controle maior, principalmente de materiais. E gosto bastante também do James Peck. Eu trouxe até uma imagem maior aqui do James Peck para a gente ver, que eu acho que ajuda muito a entender isso tudo. algo que parece simples, uma cena com várias primitivas, então algumas esferas, várias coisas mais quadradas, um bando de detalhamento, que é importante ter, e usar até alguns shapes no Photoshop, estender e tudo mais. Isso vai dar um grande detalhamento para a cena. Então são processos que ele usa também, mas é um controle de valor muito legal. Você vê uma área muito mais escura aqui na frente, quase que fazendo uma moldura para o que está lá no fundo. A luz está só lá. Você tem um pouco de névoa nesse ambiente, que aí você acaba iluminando um pouco dessa névoa, você constrói um pouco daqueles God Rays, que vão iluminar a sua cena. O foco está bem aqui, apesar de você ter uns elementos com valor um pouco mais alto aqui, para até guiar um pouco do teu olhar para lá. Eles criam quase que uma seta para cá, para o meio. E materiais diferentes. Então você tem reflexão aqui no chão, esse chão é bem reflexivo. Você tem algumas superfícies um pouco mais foscas aqui atrás. Então é bem interessante como algo que parece simples, é muito complexo de ter controle. Então super recomendo também os vídeos do James Peck, como uma... Por um lado uma introdução, alguns deles são mais iniciais, e também uma expansão e um maior controle dos seus valores para environment principalmente, que é o que ele mais faz, mas ele tem algumas pinturas muito legais também, que é bacana ver o processo. Beleza? Então é isso, só mais uma vez aqui colocar os números, né? E tirar a minha câmera aqui, para ficar um pouquinho mais fácil. E aí, vocês precisarem... Opa, coloquei de volta a câmera. Se vocês precisarem pegar os números, vai ter a referência direta aqui nos comentários. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês aproveitem. Se você estudar algum desses conteúdos, ou já estudou algum desses conteúdos, compartilha aí nos comentários, para que a gente possa trocar uma ideia, né? A comunidade como um todo possa trocar uma ideia, e pegar como que você aprendeu, o que você aprendeu dele, e aí a próxima pessoa que vai usar, já começar com algumas ideias de como que pode atacar esse material. Beleza? Então é isso, vejo vocês em outro vídeo, e bons estudos. Até mais! Tchau!